Eu tô de posse dos bebês da profecia. Vocês têm certeza que esses são os bebês? Eles já estão meio grandinhos. São eles. Uma mãe é capaz de reconhecer o seu filho de qualquer jeito. Os bebês mutantes têm um crescimento mais acelerado que as crianças normais. São mais duas aberraçõezinhas. O que é isso? Você não precisa tratar ninguém assim não, delegado. Mutantes são aberrações. O meu filho não é uma aberração. Muito menos a minha filha. Pra mim, todo mutante é uma aberração, independente do tamanho. E esses dois, como crescem muito rápido, tenho certeza que logo, logo vão dar muito trabalho pra gente. Pega leve, Ferraz. Um pouco mais de respeito com as crianças e com os pais. Olha só, Ferraz. Não tem nenhum criminoso aqui dentro. Então o mínimo que a gente merece é respeito. E respeita você, mutante. Senão eu acabo te prendendo por desacato. Mas calma, Ferraz. Por favor, Ferraz. Eu só quero ir embora pra casa. Eu não quero mais confusão. Eu já sofri muito, durante meses, com a ausência do meu filho. Eu não quero mais sofrimento. Principalmente agora que eu tô super feliz que eu reencontrei o meu filho. É isso aí. Ninguém aqui quer confusão. Se vocês pararem de me interromper. O bebê Lúcio e a mãe Leonor estão liberados. Pode levar o seu filho. Obrigada. O senhor não sabe o quanto eu esperei por esse dia. Mas e o Felipe? É, ele é o pai legítimo da Juno. Ele tem o direito de ficar com ela, né? Com ele a história é diferente. Como é que é isso? Eu sou o pai da Juno. Eu posso provar isso. Se você quiser, eu posso fazer um teste de DNA. Não me interessa. Com a criança você não vai ficar. Isso só pode ser piada. Com quem que a Juno vai ficar? A mãe dela tá desaparecida. Ela só tem a mim. A justiça vai dar um encaminhamento pra criança. E você vai preso. Preso? Isso que absurdo. Por quê? O Felipe não fez mão a ninguém. Você não me conhece. Você não sabe nada da minha vida. Isso é uma arbitrariedade. Eu sou homem de bem. Eu sou o pai da Juno. De bem? Você acha que pode me enganar? Eu conheço bem o seu tipo. Você é um vampiro. Eu tô vendo nos seus olhos o que eu já desconfiava. Eu devia ir acabar com você agora. Rodolfo, tire essas crianças daqui. Vamos. Não faça nada contra ele, Ferraz. Ele é meu pai. Vamos, garotinha. Vem, João. Vamos, Lúcio. Acelera com isso, Rodolfo. Vem, vem. Ele é meu pai. Ferraz, pelo amor de Deus, não precisa disso. Calma, delegado. Não vai fazer uma besteira. Por favor, não faz uma coisa dessas. Tem testemunhos aqui dentro, Ferraz. Esse homem não fez nada pra justificar essa sua atitude, Ferraz. Vampiro bom é vampiro morto. Quem é que diz que eu sou vampiro? Eu sei. Eu conheço o homem quando vejo. Você não pode executar um cidadão desarmado em defesa na frente de um monte de gente. Não pode, Ferraz. Então não vê se eu não posso. Se é maluco, só pode ser. Você devia estar atrás das grades. Eu posso processar você por... por abuso de autoridade. E eu te prender por desacato. Mas eu vou te prender porque você é um vampiro. É um mutante sujo. Nojento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te levar pra uma sala de delgar. Até você mostrar os seus caminhos. Até você perder o controle. e atacar a minha jugular. Você não pode fazer nada contra mim. Você não tem provas. A lei tá do meu lado. Eu tenho o direito de ter a guarda da minha filha. Pode ser pai, primo, avô. Não importa. Lugar de vampiro é na cadeia. Você é uma ameaça pra sociedade e pra essa criança também. Mesmo ela sendo uma pequena aberração. Eu falo assim da minha filha. Por quê? Vai fazer o quê? Vai pôr na minha jugular? Hein? Vem aqui, ó. Vem aqui no pescoço. As minhas vias te provocam? Hein, vampiro? A sede é muito grande, não é? O que você vai fazer? Hein? Vai me atacar? Esse senhor não fez absolutamente nada, Ferraz. Deixa ele ficar com a filha. Olha a sua boca. Vocês são policiais ou são advogados da vítima? Eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Eu tenho que me controlar. Eu vou colocar tudo a perder. Eu não posso me transformar em vampiro aqui. Não na frente desse sociopata. Não sou um perigo pra menina. Olha, Ferraz, o senhor Felipe tá hospedado em casa de gente muito boa, que pode confirmar que o comportamento dele é totalmente pacífico. E agora o senhor não tem como provar nada contra ele. O Felipe é o pai da menina sequestrada e na useita da mãe ele tem o direito de levar junto com ele. Todos nós somos testemunhas aqui, Ferraz. Você não pode cometer uma arbitrariedade dessas contra ele. Não vai mesmo. Agora, além de mutantes rebeldes, eu tenho agentes rebeldes dentro do meu próprio departamento. O senhor se enganou. Isso pode acontecer com qualquer um. Eu não me enganei. Eu vivi isso por dentro. Sei muito bem como é. Você acha que pode me enganar? Assim são os mutantes. Seres perigosos. Praiçoeiros. Foram criados pra tentar destruir a humanidade. São seres transgênicos. Criados em laboratório por alienígenas pra nos destruir. Se eu quiser, eu posso te processar por abuso de autoridade. Pode processar. Não vai ser o primeiro nem o último processo contra mim na corrigidoria. E, no entanto, eu continuo aqui. Chefiando o TPCOM. Nenhum dos meus inimigos conseguiu me tirar do comando. O Ferraz tem costas quentes. Eu tenho certeza que tem gente na cúpula que protege ele. Ele age com a certeza da impunidade total. Brasil, país da impunidade. Até quando? Muito bem. Eu posso até não te matar. Mas posso te deixar aqui preso por desacato. Aí vamos ver se você não vai se transformar. Eu conheço a lei, doutor Ferraz. Eu já fui empresário. Se você me prender por desacato, eu pago a fiança e saio. Ok. Ok. Ok, muito bem. Você tá certo. As leis desse país são muito frouxas. Acabam favorecendo a bandidagem. Mas quem vai decidir se você fica ou não com a criança é o juiz. Enquanto o juiz me decide, não vai ser o senhor que vai separar minha filha que tava desaparecida de mim. É, a menina vai ficar em casa de família. Eu tenho comprovante de residência. A minha antiga conta bancária agora tá no endereço novo. Eu tenho a AG, CPF e testemunhas do meu comportamento. Doutor Ferraz, e o mais correto é o pai ficar com a menina. Não há outra solução. O senhor não vai conseguir tirar a guarda do pai sem autorização judicial. Eu tenho o direito de ficar com a minha filha. Muito bem. Vocês podem sair daqui. Podem levar as crianças. Agora vocês aguardem a visita do conselho tutelar. Vou pedir agora mesmo o encaminhamento da menina Juno pra um abrigo. Agora vocês podem ir. Vá embora! Antes que eu mude de ideia. Droga. O doutor Ferraz tá achando que o pai da menina é um vampiro. Mesmo que seja, nós estamos como tente da cura. Ele vai ser curado. Filha. Papai tá livre. Papai tá liberado. A gente pode ir pra casa, tá, minha filha? Felipe. O que que você acha de ir com a gente pra sede da Liga do Bem? É, a antiga mansão Maia. A Clarinha, o mutante da cura. Ela tá lá. Deus seja louvado. Muito obrigado. Isso que tá acontecendo é bom demais. Vamos? Não, e agora todos os que precisarem serão curados pela força do amor. Pelo poder da menina Clara. O Lúcio, ele tá brilhando de felicidade. Mereço? Mereço. A Juna me contou tudo. O que? Ela disse que você resistiu às tentações do mal. Papai. Minha filhinha, vem cá. Minha filha, é uma menina muito esperta. Ela sabia que eu era pai dela mesmo antes de me conhecer. Pelo amor que você tenha vida. E ao bem, você agora vai ser curado. Minha filha, é uma menina muito esperta. Eu tô curado. Graças a Deus. Obrigado, Clarinha. Esse poder é como um milagre. Ele é maravilhoso. É extraordinário. É mais uma certeza de que nós estamos do lado certo. E aí E aí E aí E aí E aí